A viola deu defeito, mas não perco o meu valor Ou é falha da viola, ou é do controlador E o som de viola eu já era cantador Para o espectador a viola a gente traz Uma hora suou menos, outra hora suou mais Com viola ou sem viola a nossa parte a gente faz As violas são iguais, a minha não se levanta Falta o som da viola, mas sobra a voz da garganta Sabe, ah, não tem viola e é quem mais bonito canta A nossa viola santa mostrou som com timidez E se o som não funcionar e não impera as suas leis A gente desliga a caixa e canta sem som pra vocês E eu mesmo por minha vez ponho a viola no peito Não importa que viola ou que o som do defeito Com viola ou sem viola, canto bem do mesmo jeito Quando eu comecei do eito nessa arte nordestina Eu cantava era sem som no claro da lamparina E por que não posso cantar no congresso em Terezinho No começo da rotina na região dos meus pais Cantava em cima da mesa no claro da luz de cais E mesmo assim eu fiz a fama que pouco poeta faz João Colo nos satisfaz e ouve na viola o dom Repetista não depende de ter som ou não tem som Som não tira inspiração quando o cantador é bom Comecei a cantar sem som naqueles tempos cruéis Junta a inocência o gato e o velho chave as dois véis E o mundo todo ficava nos ajoelhos aos pés Não comecei nota dez, foi ínfimo começo meu Foi com passadas pequenas que eu cheguei ao alpogeu E quando eu vim cantar no som, sabiam quem era eu Comecei com eles eu que tantas canções compôs Com Dimas e Alcacilio que diz não era eles dois E o som só veio sujo e quarenta anos depois Comecei cantar repente nas quebradas do sertão Por isso só não dependo pra eu virar campeão Não são trinta decibéis que me dão inspiração Não quero amplificação pra aumentar meu troféu Não quero aplauso da plantéia pra quem eu tire o chapéu Se ninguém me ouve da terra Jesus me ouve do céu Se o som me fizer de réu e não me mostra que é esperto Eu dou mais quinze passadas e da plantéia fico perto E dou o meu pescoço a folga se o verso não sai certo Se o som não tiver perto como meu colega diz Peço força a Deus e canto minha terra e meu país Se me ouvir falando alto mas canto e volto feliz Sem o som eu sou feliz nesse palco nordestino Também agrado João Colo, Doutor Pedro e João Claudino Que o som me desafinando nem assim eu desafio Seja algum sumo ou sorrindo Não falta se falta perto Que com o som eu canto bem Com o som eu canto certo Nem que ouvir um João Batista Pregando o solo dos anos Mesmo assim eu sou esperto e começo sem zum 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 Como canto em Teresina também canto em Tum Tum Cantador bom não depende de acessório nenhum Cantar sem som é comum Pra quem é confioreiro O importante é a plateia O aplauso e o dinheiro E de embora alguém me chama de rádio de garimper Só pra mim meu companheiro me era uma coisa rara Eu cantava era num sítio próximo à parede de vara Um fogo de lamparina poluindo a minha cara Com a coragem e a cara eu sempre mostrei meu dom Como no som da viola e no som de acordeon Pra mim não peço desculpa, peço desculpa pro som Atenção para o mote Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Eu cresci fazendo acenos, ganhando várias medalhas Andando em muitas batalhas, pisando em vários terrenos Foi dando passos pequenos que galguei o apogeu E as custas do suor meu pude a família criar Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Muito embora com saudade, com meu coração madudo Vestindo roupa de luto desde de uma nova idade Que eu fiquei na orfandade depois que meu pai morreu Mas meu talento cresceu, que eu fiz Deus pra me ajudar Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Cantando eu me aprofundo e embora sem usar toga Nunca me envolvi com droga, nunca virei vagabundo Tenho a melhor mãe do mundo que me deu o peito seu Meu pai virou um liceu pronto pra me ensinar Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Deus, o meu pão é arranjado As custas do meu suor Por todo este arredor Ganho sempre o meu trocado Sou feliz e sou casado Com a mulher que me envolveu Que Jesus me foi que excluiu Adeus, é pra eu casar Não posso me reclamar da vida que Deus me deu Vivo com muito prazer Numa vida razoável Me sinto um pai responsável Mil amigos posso ter E num dia que eu falecer Um pinho vai pra um museu E num caixão cor de pneu O meu corpo vão colocar Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu A família tem criada e eu trago junto de mim Minha casa é um jardim pobre mais organizada Não tenho filha trocada Meu filho não se envolveu Nunca matou nem bebeu Nunca pensou de roubar Eu não posso reclamar da vida que Deus me deu Tenho uma vida querida E quando eu era criança Me nutrei de esperança E vivi as custas da lida O pai que me deu a vida O meu ser obedeceu E a mãe que a vida me deu Teve o prazer de me amar E eu não posso reclamar Da vida que Deus me deu Sei respeito a meu país Com razões faço protesto Sou preto, mas sou inércio Sou pobre, mas sou feliz Eu tenho tudo que diz Que a vida me ofereceu E assim vou seguindo eu Cantando em qualquer lugar Eu não posso reclamar Da vida que Deus me deu Viajo por toda praça Igual em qualquer universo Como vato e faço verso Igual palhaço faço graça De cerveja e de cachaça Minha cara nunca encheu Jesus me desenvolveu E mágoas nunca vai me dar E eu não posso reclamar Da vida que Deus me deu Em 45 anos No dia 6 de janeiro Nasceu esse fioleiro Pra cantar, pra fazer plano Cebate, paraibano O Brasil é país meu E o signo que Deus me deu Só dá razão pra cantar Eu não posso reclamar Da vida que Deus me deu Sobre os festivais Sete a linha Vamos lá Trinta e nove festivais Já foram realizados Muitas violas tocadas Muitos versos declamados Versos bons e emotivos Muitos poetas tão vivos Outros já são sepultais Festivais realizados Deveram chegar a ser Que o congresso Que o congresso em Teresina Graças a Deus está bem Sem ter repente de cor O espetáculo maior Que a face da terra tem O Dr. Pedro faz bem Um festival de repente Convida muitos poetas E convoca toda a gente E em nome da minha ideia Eu agradeço a plateia Que bate palmas pra gente O festival de repente Que é por todo mundo ouvido No ano setenta e dois Surge um congresso querido Em novembro eu eclodi Sinal de quando nasci Ele já tinha nasci Aqui sou bem recebido Por João Caldinho, meu mano E eu registro a figura Do mestre Hermiliano Que se senta em frente Que está ouvindo a gente Desde o primeiro ano Doutor Pedro, caro mano Eu não lhe deixo uma sugestão Como líder está na hora De fazer a sucessão Que os anjos não nos socorrem Os seres humanos morrem Mas nossa cultura não Se foi Luzia Falcão Que era mulher encantadeira Tambura do mesmo jeito Enrolou sua bandeira Como poeta e zantista Juvenal evangelista E Josafá de Oliveira Quem aqui fez brincadeira E a história não soterra Foi um gênio cearense Nosso calistão de guerra Um dos bons amigos meus Que o Espírito está com Deus E a matéria está na terra Eu fui calistão de guerra Aqui eu fiz diversão Eu gostava de brincar Com o padre Calistão O gênio da humanidade Louco que deixou saudade Pra todos da profissão Uma continuação Deve se escrever na lousa Pai pode passar pra filho Filho passar pra esposa Isso aqui é um sucesso E esse palco sem congresso Já não é a mesma coisa O nome já está na lousa De Sifirino Ferreira De Dimas e Otacirio Fades da nossa fronteira O Hervor do Paz É o Inulgar de Manel Chutu E o Rosso no Abandeira O Sifirino Ferreira Também pisou nesse chão Juvenal Evangelista E o Pipira do Sertão Tomaram muito Dom Bosco Já estiveram conosco E agora com Deus está Outro puete irmão Foi Vicente Evangelista Que tanto nesse festival Cantou e fez entrevista Vivia nesta cidade Quem é que não tem saudade Não sai jeito o arrepentir Canário foi repentista E agora com Cristo mora E o Pipira do Sertão Que aqui viveu outrora Grande colega da gente Beliscou tanto repente Que partiu antes da hora Canário que faz E agora que aí Conosco estava Ontem mesmo Sepultou-se Isso aí Ninguém pensava A saudade está doendo Mas ele morreu Fazendo aquilo Que mais gostava Canário tinha Minha voz trava Da maneira de Ferreira Morreu fazendo repente Como fez a vida inteira Um canário sem gaiola Partiu deixando a viola Com saudade e com poeira A vida é dessa maneira É a ordem do rei dos reis Também vou fazer viagem Conforme o canário fez Também vou pra eternidade Eu breve viro saudade Nos corações de vocês Antônio Gomes se fez E nesse palco um apogeu O nosso é de mundo rosa No nosso meio viveu Cantou e mostrou poder E quando cansou de viver Fechou a boca e morreu Foi aqui que apareceu O melhor da poesia Ele ensina se orgulha Pela sua maestria Por revelar os valores Milhares de cantadores Os gênios da poesia Você quem que aqui fazia Os maiores madrigais Doutor Pedro eu me despeço Prossiga nos festivais Deve sim continuar E pra quem não ia cantar Já ficou tempo demais O nosso é de outta